Uma das entidades atendidas é a Horta Comunitária Joana de Ângeles. Lá, professores e bolsistas do curso de Arte e Terapia da Fevale desenvolvem atividades com os funcionários da ONG. Às vezes a vida parece embaraçada, mas tudo fica mais claro quando os sentimentos mais profundos são compartilhados. Este é o principal objetivo da Arte e Terapia. Lápis colorido e papel são os instrumentos para ajudar a resolver problemas pessoais. E é no trabalho artístico que cada um consegue visualizar cada ponto da vida que precisa ser revisto. A Horta Comunitária Joana de Ângeles, de Novo Hamburgo, é um dos locais onde a Fevale desenvolve o projeto da Arte e Terapia. Participam os 20 funcionários. Neste encontro, a cesta de carga, que faz parte da cultura dos índios americanos, foi utilizada para desenvolver a autoconfiança. Para mim, a surpresa, sim, foi muito interessante, um envolvimento muito bom, né? A questão da equipe, a questão de ter a cesta da horta e depois cada um poder pensar um pouquinho na sua cesta e naquilo que é possível carregar nesse trabalho. A gente pensou a atividade de hoje para que eles pudessem estar olhando o que dessas atividades eles podem melhorar, como é que eles podem transformar o trabalho deles e buscando sempre o enfoque no trabalho em conjunto, que eles como grupo, então, se unindo, o trabalho fica mais fácil. Neste encontro, cada um carregou a cesta e sentiu o seu peso. Depois, dividiram os sentimentos com os colegas. Às vezes, a carga diária de tarefas se torna pesada demais e alguns não aguentam. É o caso da psicóloga da horta, Margarete, que se emocionou ao falar das suas preocupações que vão desde o trabalho e estudo a um momento decisivo em sua vida. Realmente, estou muito sobrecarregada e chego num momento, assim, que foi fazer esse trabalho, que parece que foi direcionado mesmo para mim, que é o momento que eu tenho que escolher, assim, o que eu faço agora de tanta coisa, porque eu não queria deixar nada, eu queria continuar fazendo tudo. Então, eu me emocionei mesmo na hora de falar que eu vou ter que fazer uma escolha. De acordo com a coordenadora pedagógica da horta, os funcionários se reúnem mensalmente para avaliar o trabalho e a arte-terapia é um complemento fundamental para dar apoio à equipe. Como são pessoas de fora, acho que o pessoal se solta mais e consegue falar e soltar as emoções, não só a nível de trabalho, mas a nível pessoal também. Tendo profissionais que estão tranquilos, harmoniosos para trabalhar, a tendência é que o trabalho saia mais bem feito, que seja mais proveitoso a relação com as crianças e, consequentemente, então, melhorando a qualidade de vida das crianças e adolescentes em extensão até a casa. Então, é bem ampla a gama de pessoas que a gente pode atingir através desse trabalho. A bolsista do projeto revela que sentiu um resultado positivo no grupo. Houve envolvimento e reflexão. Mas a experiência é válida também para a aluna, que tem a oportunidade de colocar em prática a experiência do curso de pós-graduação em arte-terapia. Aí é que vem o grande desafio, né? De estar disponível para ouvir, para criar, para entender as necessidades de cada grupo, né? Então, para mim está sendo extremamente importante esse momento de vivência, né? De organizar uma prática com um grupo. Sentir, revelar e resolver. Assim é a arte-terapia. Um caminho para o encontro do eu interior de cada um. Solucionar as questões mais profundas pode resultar em uma sociedade muito mais feliz. Legenda por Sônia Ruberti